Música Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo de Baby Alive surpresa! É galera, eu sei que vocês nem estavam esperando por esse vídeo Porque vocês estavam esperando que eu gravasse o vídeo mostrando outra boneca da minha coleção, né? Só que, lembra quando eu falei que eu fui buscar a Rebeca? Quando eu fui lá, eu vi outra Baby Alive e eu fiquei morrendo de vontade de comprar Eu acabei de chegar do shopping e comprei uma nova Baby Alive aqui para as novelinhas do canal Vocês devem estar muito ansiosos para saber quem é, né galera? É, eu sei quem é, eu vou contar para vocês agora Primeiro eu vou mostrar para vocês a embalagem, muito bonitinha de bichinhos Não, brincadeira, eu vou mostrar logo quem é a Baby Alive, olha só É a Baby Alive Lanchinhos Divertidos ou Super Snacks Olha só como ela é fofinha galera Ela tem uma florzinha laranja na cabeça Muito bonitinha A roupinha dela é super bonitinha Ela vem com esses potinhos de massinha Vem com pratinha, colherzinha, forminha, fraldinha E eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes dela Olha só que legal galera A caixa dela Aqui tem a minha, a negra, a loira Aqui a loira de novo Aqui tem a de cabelo castanho Muito linda também Aqui a loira, aqui a minha de novo E aqui a loirinha E aqui as três juntas Bem legal, não é? Eu sei que vocês devem estar pensando Peter, mas você não ia mostrar uma da sua coleção? Pois é galera, eu ainda vou mostrar Uma que vocês ainda não conhecem Que eu tenho aqui na minha coleção Mas eu decidi comprar essa daqui Porque eu queria já, faz bastante tempo Uma Baby Alive da coleção Lanchinhos Divertidos Mas eu não estava mais encontrando a negra Ela é muito linda E agora eu vou mostrar pra vocês Vou abrir aqui a caixa e mostrar pra vocês Pronto Olha que bonitinho Manual de instruções Mostrando como abrir a massinha Pra depois pôr na forminha Enfim Manualzinho Tá? E aqui vinha os acessórios E agora eu vou tirar ela da caixa Vamos tirar Vamos tirar Pronto Agora espere um pouco aqui Que eu vou mostrar os seus acessórios Tá bom? Depois eu mostro você Senta aqui Senta aqui Que eu vou tirar agora os seus acessórios da caixa Vou tirar as massinhas primeiro Veio essa massinha aqui Na cor roxa Bem legal Aqui está escrito Baby Alive Também veio essa outra massinha aqui Na cor vermelhinha Está escrito Baby Alive também Opa Pronto Está escrito Baby Alive Veio também Esse pratinho verde aqui Bem legal Está escrito Baby Alive também Tem uns detalhes na bordinha do prato E na parte de trás Bem bonitinho né galera? Agora eu vou mostrar pra vocês a forminha Deixa eu tirar aqui Pronto Essa daqui é a forminha que vai fazer as comidinhas Ou melhor Os lanchinhos divertidos Olha só Tem várias frutinhas legais Tem melancia Tem moranguinho Isso aqui eu acho que é uma cerejinha talvez Bem legal não é? Olha só ele fechado Bem bonitinho Também vem com essa fraldinha aqui Vou tirar aqui pra vocês verem Olha que legal a fraldinha galera Bem colorida Está escrito Baby Alive Tem algumas florzinhas Tem borboletinhas Bem bonitinha mesmo E a colherinha Que eu vou mostrar pra vocês agora Tirar aqui da caixa Pronto Deixa eu tirar a caixa agora aqui Olha só que bonitinha a colher Tem um moranguinho aqui Aqui nessa parte amarelo Está escrito Baby Alive Aqui é a rosinha E quando você fazer esse movimento Ela empurra o lanchinho Pra dentro da boca da bebê Bem legal não é? Agora eu vou deixar todos os acessórios aqui E mostrar pra vocês Com mais detalhes A minha nova Baby Alive Pronto galera Olha só Com mais detalhes Como ela é bonitinha Muito linda Olha o cabelinho dela É bem bonitinho É curtinho Tem uma trança aqui na frente Aqui na parte de trás O cabelinho dela é assim A florzinha como eu já tinha mostrado É laranja O meio da florzinha é rosa E tem essa folhinha verde aqui A roupinha dela é super legal galera É um macacãozinho De alcinha na cor azul E os detalhes do macacão São moranguinhos Vermelhinhos e rosinhas Tem coraçõezinhos também Está escrito Baby Alive Os bracinhos dela Vem nessa posição assim Com a mão um pouquinho abertinha A pulseirinha dela é desse jeito Ela não é uma Baby Alive eletrônica Tá galera? A pulseirinha não acontece nada Quando você aperta Não é um botão Olha as perninhas dela Que bonitinha galera E agora vocês devem estar Se perguntando O que é isso aqui Na parte de trás Não é? Como eu já falei Ela não é uma Baby Alive eletrônica Galera Então esse compartimento Aqui atrás Não serve para colocar as pilhas Eu vou mostrar agora Para vocês Para que ele serve Você vai precisar De uma chave Phillips Para abrir aqui As costinhas dela Pronto E esse compartimento Serve para Se por acaso A comidinha dela Entupir aqui dentro Você consegue tirar Por aqui Ou empurrar Para sair pelo Bumbum dela Direitinho Entendeu? Então você pode Bater assim Daí vai sair a comidinha Se por acaso A comidinha grudar Aqui dentro Ficar presa aqui dentro Entenderam? Ó Lá é a parte Que entra pela boquinha dela E passa aqui Pelo pescoço Daí cai aqui dentro Fica na barriga dela E depois sai por aqui Que vai sair pela fraldinha Entenderam galera? Então é para isso Que serve essa parte de trás Não é para por filha não Tá? E essa é a minha Mais nova Baby Alive Que vai participar Das novelinhas Aqui do canal E vocês devem Estar se perguntando Peter Qual é o nome dela? E a resposta é Vocês vão me ajudar A escolher É galera Escreva aqui embaixo Nos comentários Qual o nome Vocês acham Que mais combina Com essa Baby Alive Aqui Eu vou ler Todos os comentários E se eu achar Algum nome bacana Eu vou fazer um vídeo Contando qual é o nome dela E também mostrando De quem foi a sugestão Para o nome Beleza galera? Então escreva aqui embaixo Nos comentários Desse vídeo Qual o nome Que vocês acham Que mais combina Com essa nova Baby Alive Aqui Galera Escrevam um nome Só por comentário Tá? Vou dar um exemplo Fernanda Aí depois faz outro comentário Bianca Aí depois faz outro comentário Pérola Não adianta fazer assim Fernanda, Bianca, Pérola Maria, Eduarda Augustina Tudo no mesmo comentário Porque aí não vale né galera Pegar todos os nomes De menina que existem no mundo E pôr num comentário só Aí você não tá me ajudando Você só tá escrevendo nomes Beleza galera? Então é isso Vocês vão me ajudar A escolher o nome Dessa nova Baby Alive Aqui Eu achei ela muito fofinha galera Muito bonitinha mesmo Não é? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Não esqueçam de curtir Se você for novo Aqui no meu canal Se inscreva E fique por dentro De todas as novidades Vejo vocês em um próximo vídeo E não esqueça De dar a sugestão De novo Beleza? Um abraço Do amigo Peter Tchau 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 Tchau